Hoje vou compartilhar uma receita caseira maravilhosa e impressionante para o crescimento capilar. E eu garanto que se você usar isto, seu cabelo vai crescer muito rápido. Além de forte, brilhante, saudável, ele não vai cair mais. Preenche as partes que está sem cabelo, adiciona volume e cresce muito. Você vai precisar dos seguintes ingredientes. Uma colher de alecrim fresco ou seco. Uma colher de canela em pó. Uma xícara de água. Coloque a água para ferver, adicione os ingredientes e misture bem. Deixe esfriar e coe a mistura. Aplique no couro cabeludo e cabelo, massageando em movimentos circulares. Deixe agir por uma hora e lave seus cabelos como de costume. Use duas vezes por semana. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.